Telemetria foi um dos grandes marcos na evolução recente do mountain bike a nível mundial. Os principais pilotos ainda em caráter muito experimental começaram a usar telemetria para análises gerais, principalmente funcionamento de suspensão. Acho que é algo que ajuda muito a extrair o melhor do que o equipamento pode oferecer, principalmente considerando as características individuais de cada piloto. Às vezes é um mito que traz do mercado porque uma suspensão X é ruim, mas na verdade é porque está mal ajustado. E acho que a telemetria entra justamente isso para quebrar esses mitos. Se você usar na telemetria, você tem uma resposta mais rápida e mais ágil e quebra esses mitos que tem no mercado com relação aos equipamentos que são fornecidos. O que fica para mim no dia de hoje é conhecimento e perceber o quanto que o nosso material tem margem para a gente ver o quanto que a gente pode brincar realmente, fazer mudanças, aumentar a calibragem, diminuir a calibragem, retorno, flick. Senti a bike mais confortável, porém mais agressiva. A entrada e saída de curva estava sendo uma resposta mais responsiva. Ela me impulsionava melhor nas curvas. Consegui absorver mais os impactos no hotguard, a gente conseguiu diminuir um pouco a calibragem e achar o setup perfeito entre a calibragem um pouco mais baixa, mas o suficiente para eu soltar, para eu ter impulsão. A bike ainda ficou muito boa para subir, então de uma maneira geral ficou bem completa. Vai otimizar bastante o meu tempo de volta e o meu esforço na volta. Eu vou conseguir gastar menos energia agora com a calibragem ainda adequada porque a bike não vai absorver a energia que eu estou fazendo, ela vai expulsar em watts, em velocidade. Foi uma mudança bem positiva porque vai agregar bastante o meu tempo de volta e o meu esforço. Mas após a telemetria eu consegui ajustar muito o setup do bicicleta, eu consegui equilibrar muito mais a suspensão dianteira e o choque traseiro. Eu consegui tirar cerca de um segundo, dois segundos de descida, fazendo o mesmo esforço. Isso faz com que o atleta pilote cada vez mais rápido, mas não somente isso. Mesmo com mais velocidade, o atleta tem uma economia de energia maior também. Acho que essa equação é extremamente importante, principalmente para que os atletas possam compreender qual a melhor forma de conexão com o equipamento e o quanto o equipamento consegue oferecer de performance para eles. Trazer a telemetria para os atletas e abrir um pouco mais a mente deles como é que funciona realmente o equipamento. E não só ficar naquela questão da sensação, do feeling, acho que está mais confortável, está muito leve. Ou seja, você sai disso e começa a ver realmente através de gráficos o que precisa ser ajustado, o que precisa fazer para que aquilo melhore na performance dele durante os trajetos. A ideia é passar essa informação da telemetria, a gente ser pioneiro junto ao time da Escola Park Tour para mostrar isso não só para os nossos consumidores, mas também quanto isso daí é importante. Então acho que é algo natural para quem gosta de andar de bike, não somente quem almeja vitórias, mas quem quer ter uma bike melhor.